Fala galera, tá começando mais uma Terça Gamer aqui da JRC Informática. Eu sou a Sandy e hoje nós vamos continuar com os nossos reviews dos gamepads da T-Dagger. Seguindo com os nossos reviews de gamepads, chegou a vez dele. O Taurus, um dos controles dessa linha da T-Dagger. Bom, começando pelo design. Assim como o Ares e o Virgo, o Taurus também tem o design parecido como a de outro controle. Nesse caso, os controles do Nintendo Switch. O que é mais característico neles é essa mudança de posição dos controles analógicos. Que nesse caso eles ficam aqui na parte superior e não lado a lado como é nos outros casos. Ele tem uma construção bem robusta, o acabamento dele é 100%. É um gamepad muito bem construído. Ele é todo preto que dá um destaque bem bacana a esses detalhes em verde. Ele também possui essas bordas texturizadas onde ficam os motores de vibração. Que dá uma imersão bem legal dentro do jogo. O Taurus possui dois botões analógicos. Um botão de controle direcional. Os botões de controle de ação, o X, Y, A e B. Que nesse caso ele é invertido as posições em relação ao controle do Xbox. Ele também tem o botão Home. O Start e Back. Um botão para captura e função Turbo. Que eu vou explicar mais pra frente. E os gatilhos na parte superior. O R, B, R, T e o L, B e o L, T. Quanto à usabilidade, que é o que realmente importa. Os controles analógicos, eles são bem macios de controlar. E eles são bem precisos na hora de jogar. Os controles de ação, X, A, Y e B. Eles são um pouquinho pesadinhos, mas nada que canse. Já os botões direcionais, esses sim. Ele tem um clique bem mais pesado. E eu não recomendo usar eles por muito tempo. Porque vai cansar. Já os gatilhos, eles tem um clique audível. E apesar de ele ser mais curtinho a construção. Ainda é possível fazer aquela aceleração progressiva dentro de jogos de corrida. Mas eu achei ele super bom para jogos de FPS. Porque o formato dele lembra bastante um gatilho. Vai ser um clique bem rápido e preciso. E aí E aí E o pulo do gato No Tidegger Taurus é o botão com a função Turbo Captura que eu mencionei anteriormente Por padrão ele vem ativado com a função Captura Captura, equipagem, mas também pode ser configurado com um botão Turbo E como que vocês vão fazer isso? Vocês vão pressionar o botão Captura e o botão Start Até ligar a luz do LED Selecionar o botão que vocês querem para Turbo E é pressionar o botão Captura novamente E para desativar essa função basta manter pressionado o botão Captura Depois pressionar o botão que vocês escolheram para Turbo Manter ele pressionado por alguns segundos até ele desativar Então é isso pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje Deixe o seu like e o seu comentário aqui abaixo E compartilhe o vídeo com os seus amigos E aproveitem que o Taurus é a nossa oferta da semana aqui na JRC Informática Nos vemos na semana que vem com mais uma Terça Gamer E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí